Salve, salve pessoal! Estou aqui trazendo mais um vídeo de Gears of War 4 E estamos aqui no nosso episódio de número 8 dessa série que estou trazendo aqui para o canal O jogo está incrível, está totalmente dublado, legendado em português, certo? Os gráficos estão ótimos, como eu sempre não paro de falar Então, recapitulando o que aconteceu no último capítulo A gente acabou de chegar finalmente na localização do Marcos Fenix E aparentemente agora a gente vai resgatar ele, mas só que a gente vai ter que passar por um Snatcher, né? Antes disso acontecer, beleza? Já gostaria de pedir seu like, a sua inscrição aqui no canal que é muito importante, beleza? Deixa o seu comentário aqui sugerindo algum conteúdo, algum jogo, alguma dúvida Enfim, seu comentário é muito importante aqui para o canal, certo? E dito isso, simbora aqui para o vídeo, né? Não vamos enrolar muito Porque, aparentemente, a gente vai entrar numa batalha direta agora e esse bicho é chato de matar, hein? Na verdade, o chato dele é deixar ele indurir, né? Na verdade, né? Se ele fugir, já era Tem que começar tudo de novo E aquele ferrão dele ali É igual o hit kill se pegar, né? Se pegar, ele deita na hora, né? Acho que se não se engano, a última dificuldade que tem é se ferrão ali mata na hora Eu acho, né, cara? Lançando o granado de transmissão Muito amigo Ó, quer ver o que ele vai fazer? Ele vai engolir Vou precisar de ajuda aqui Ele vai, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Não pode, quer ver ele fugir, cara? Se ele fugir, vai começar tudo de novo Deitei Alguém tem que cair dele Ih, fugiu, 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 já era Olha aí, ó, o que eu disse Tá, vamos começar aqui de novo Dessa vez eu não posso abaixar a guarda desse lixo Porque ele é muito perigoso E a partir de agora a gente vai ter mais segredo A gente vai enfrentar vários deles ao longo da vida da campanha A gente vai enfrentar vários, né? Na verdade, o segredo, cara, é não deixar ele engolir E não deixar ele acertar aquele ferrão, cara Mas pior que tem outra coisa, cara Dá pra gente encontrar logo, logo Acho que se pá, ainda nesse episódio ainda A gente vai encontrar um bicho bem mais cabuloso que ele Sim, acredito Tem Tem um bicho mais cabuloso que esse daqui ainda Porque a gente vai enfrentar ainda, cara Só que é totalmente diferente desse aí O estilo de combate que a gente vai ter contra ele Na verdade, eu acho que se pá, os dois tem a mesma resistência Não sei Só que eu ainda considero o outro que a gente vai enfrentar Mais perigoso que esse ainda, cara Certeza Na verdade, o ponto fraco dele é a barriga, né, cara Não tem segredo Se é por foda, é só o que tá o estilo ali Cara, se não me deram, acho que no cenário tem um bom short escondido, né Acho que se pá, tem Se não é foda Mas pro rito também pode contra ele Não tem nada Só isso, mas pra mim, né Se eu já Entregue especial Lançando o tratado de alimentação Então, em qual casulo procuramos o Marcos Sei lá, só começa a procurar Nenhum desses parece tão recente Precisamos de um mais novo Não quer demais O casulo parece novo Não, não Pai Qual é, pai? Pai! Pai! Droga! Vamos lá Vamos lá Vamos! Anda, droga Respira, caramba Levanta J.D Pai! Levanta! J.D Levanta, pai, levanta! J.D, para! Tem que deixar ele ir Não Ele se foi Não acredito Ajudem a tirar essa armadura Está tudo bem, pai Estamos aqui Nossa, precisa de um banho James Naquele casulo Eu estava na rede deles Como assim rede? Que rede? Isso Toda essa maldita colmeia Está tudo conectado Todos os que eles enclausuraram Pude senti-los Os locustes nunca morreram, James A gente entendeu isso Kate A sua mãe O que tem a minha mãe? Ela está viva E não está sendo tratada como os outros Não está num casulo Onde ela está? Noutro cemitério de Grubbs Não está longe Me leve até lá Espera As pessoas do seu vilarejo Eu também os senti Por um tempo Não resistiram Ó, droga Oscar Kate Eu sinto muito Ficar de luto Não vai ajudar a minha mãe Certo Qual o plano Para voltar lá para cima? Ah Você não vai gostar Mas enfim Pera Agora tem um time completo Espero que seja mais forte Para a vida agora Marcos Quando você foi encasulado Você descobriu alguma coisa? Os locustes originais Os grandes São chamados de Sions Estão no comando E estão nos usando Para criar um exército O que vamos fazer Conto a isso? A gente descobre mais tarde Agora a prioridade É encontrar a mãe da Kate Obrigada Marcos Saco Ah, olha o que eu achei É por aqui Cara, o jeito que eles vão voltar Para cima Na superfície Vai ser muito comédia Muito louco Se bem que eu não sei Como eles sobreviveram Depois daquilo Não sei como Realmente O que eles não tem Só é que eles tem de azar Como diria Eles estão tem de azar Tem de sorte Enfim Bem que podia ter Aquele robôzão de aço Que a gente controlava Lá, né, cara O pessoal estava nisso Tinha ninguém ganho E tudo mais, né Nossa, pensa que da hora Isso aqui é claramente Uma inspiração aqui Lá Muita nostalgia Então vem, vem Vem, bichão Vem Vamos estar vendo corpo a corpo Você acha que é um soquinho Então vai fazer alguma coisa Nessa máquina aqui? Virou pro cane moída Caralho O espinho daquele bicho Tostost Aquele o quê? O snatch É o que a gente Ah, esquece Só atira na porra do bicho Hum, hum Conseguiu levantar Conseguiu levantar E agora ele tem esses bichinhos Contra a gente Né Esses Como é o nome? Eu estou me esquecendo O nome dos bichos Desse jogo aqui Agora ele me pegou E galera Mas pra quem não sabe Ainda tem um canal de lives Lá na Twitch Então se você tiver interesse Em acompanhar meu trabalho Por lá Eu vou ser muito grato De você ganhar Para o que quiser Além do lado Nas minhas lives Faço lives E não na minha Aparelamento de jogos Nas lives Gente, que sai Ah, gravo ainda live A gente vai ficar A gente vai ficar E agora eu vou estar fazendo Jogos de console Com as minhas lives Eu vou estar fazendo O que eu tenho feito 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 Eu peguei essa Colaboração lá Beleza E já fui meu jabáquim Vamos continuar o vídeo Caraca Muito obrigado Ajuda a levantar Venha aqui, por favor Vamos Tempo O que eu tenho feito Não vamos deixar isso aqui Vamos chamar Levanta O snatcher já era Wow E o carregador também Tá legal Vamos só achar um túnel de saída E dar a volta até um transportador de minério Eu tava falando Quero ver só como eles vão subir Nessa parada Nessa parada Muito louco Logo logo vai ter série nova Aqui no canal Um jogo muito clássico Vocês vão gostar demais Tenho certeza E depois que acabar esse Gears Eu vou estar fazendo Visual Force 5 Então Só aguardem Tem muito conteúdo Aqui Eu ainda prefiro o Jigger Do que essa A1 Aqui Convenhamos Merda Sem munição Peguei Seu filho da puta Já chegou aí Aguente um pouco Você tá de boa Presa Tô te vendo Você tá de boa Agora Vai explodir! Pegando fogo. Pai, estou cuidando disso. Acabou. Tô tranquilo. Aí Marcos, a gente passou por esse cara no caminho. Estamos perto. Tchau. 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 tá bom finalmente foi tenso aqui em é cabuloso enfrentar esses bichos aqui tudo na dificuldade de casca grossa que no jogo difícil dificuldade difícil na verdade é tudo que estão entrando a gente mais né cara vamos vamos dá pra subir por cima né cara nem precisa ver essa ponte cara só subir ali por cima ah estamos chegando próximo elevador aqui car nossa galera se liga que loucura vai ser isso aqui agora em tipo missão impossível mano aqui nesse fim é só subir aqui vocês vão ver é muito louco é a merda mais juves eu peguei os juves legal agora mesmo não posso deixar ela vir para o risco mano se liga o que eles vão fazer só se liga o nosso navio está logo depois das escadas vamos brincar um pouquinho com os juves aqui vai deixa eu vim para mim para encerrar não dá não vamos 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 para o objetivo você liga e não precisa fazer cara meu deus do céu é esse o caminho de volta estão vindo quente comigo james precisamos de um plano tanques de combustível explodiram sala de controle destruiu pressa voamos interessante e também impossível talvez não ae eu tenho um plano e só para constar eu não tive nada a ver com esse plano todo mundo segura o carro atirem cara que loucura mano é tipo missão impossível né cara final da missão impossível tá jogando medo de comer esses grãos estão certinho na posição que eu subi né cara susto pra se for de mineração em ruínas eu não é o pariu essa foi quase a chuva chegando e o vizinho de bota a ideia de quem foi essa ideia mesmo é Mano, essa arma tá chata, hein? Não, basta só ser rápido e atirar também nessa porra. Deve estar seguindo o JD, minha mãe. Mano, nessa hora eu achei que eles estavam mortos, já, cara. O bagulho entrou pulei em cima, cara. Como é que eles conseguiram subir ainda, cara? É surreal, é surreal. Estamos quase saindo, dá pra ver o topo! Não estamos parando! Essas enganagens vão espagar, gente! Então derruba elas! Não estamos parando, não estamos parando! É, vai brincando com a sorte, JD. Na primeira vez até vai, mas na segunda, quem sabe não, porra. Arriscou demais, hein? Aí, pai. Tudo bem? Sim. Mas escuta. Mas antes de irmos pra outra colmeia, deveríamos pensar em reforços. O quê? Quer dizer a JD? Não. Um amigo. Qual é? Qualquer um menos ele? Teremos que fazer um pequeno desvio de rota. Um desvio? E se tivéssemos desviado o caminho até você? Jade, eu já lhe disse. A sua mãe não... Isso mesmo. Você ia ser uma poça de gosma agora, ou pior. Ah, qual é? Não tem nada pior do que uma poça de gosma. Nós vamos resgatá-la. Agora. Pai, é a mãe dela. Aquele cemitério tem o dobro do tamanho desse aqui. Já esteve na posição dela. Esperou por reforços. Ai, merda. Não vai conseguir ver o cemitério daqui. Fica do outro lado da represa. Vamos. Então, quem são os quatro caras lá em cima? Ninguém. Eles representam as quatro fontes de energia. Hídrica, eólica, solar e gás. Sem emulsão? Represa construída na era pré-emulsão. Nossa, é tão antiga assim? Não sobrou quase nada dessa época. Ainda estão restando algumas. Cara, os gráficos desse jogo, nesse ambiente aqui, estão muito lindos, né? Falar a verdade, né? Estão muito bons os gráficos. Não canso de ressaltar isso. Os ambientes estão muito diversificados. Só que é tudo noturno, né, cara? Isso que é o foda. Não tem nada de dia. Vai ter mais lá pro final de dia só. Cara, eu fico me perguntando, né? Tem gente que morreu lá no Cafim do Judah, né? Será que a família dele ainda sabe que ele tá vivo? Ainda se preocupa, né, cara? Porque um par de gente já morreu nessa guerra dos locustos aí e tudo mais, né? Então, como é que fica as famílias, né? Realmente, dá pra ser pensado, né, cara? Havia dezenas deles. Talvez até centenas. Não podem estar todos infestados, não é? Bem, vamos descobrir. De um jeito ou de outro. Beleza. Aquela torre de serviço vai nos levar à represa. Merda. Tempestade de vento vindo rápido. Então temos que ir. Mano, essa parte aqui do game aqui é muito da hora, cara. É uma das partes que eu mais gosto. Só que também é uma das partes que eu mais me questiono, né? Porque... Porque, tipo assim... Essas tempestades só apareciam no Gears of War 4, né, cara? Eu acho que no Gears of War 5 nem tem essas tempestades. Se tem, estão diferentes, porque até agora eu não vi. Não temos tempo pra ir. Espero que eles voltem trazendo os outros jogos, né, cara? Só que tem uma maneira diferente, né, cara? Variando conforme o lugar onde está. E mais pra frente a gente está chegando logo perto de um novo inimigo aqui no jogo, cara. Que nem eu havia falado antes pra vocês. O próximo inimigo aqui agora vai ser cabuloso, mano. Vai ser cabuloso, cara. Um mini-chefe, praticamente. Só que o forte dele é resistência. E bastante ataque pesado, cara. Ou seja, ele vai dar trabalho, cara. O bom é partir com um explosivo pra cima dele sem pensar, cara. Vem aqui, vamos brincar um pouquinho com você aqui. Cara, eu adoro finalizar esses bichos aí com a shock, né, cara? Porque é tipo o toque de golfe que ele faz, né? Lá no multiplayer do Gears of War 5, lá eu fazia direto isso, cara. Cara, as falas eram mó engraçadas, mano. Nossa, que nostalgia. Que nostalgia. Foda que nessa dificuldade aqui não vai ter chance de, se você fazer, ficar muito exposto, né, cara. Se você tomar qualquer time que você tomar, cara, ele vai ter morte. Explosivo, se você tomasse, morre também, cara. Um boomshot, um arco de torx, você já era, cara. Não é um abraço. Nem tem revive. Tem, vai se pá. Esse boomshot aqui é insubstituível, né, cara? Tem que pegar, mano. Cara, eu gostava de usar essa arma aqui nos outros Gears of War, hein, cara. No Gears of War 1, ela tinha um disparo totalmente diferente, cara. É, você dar um tiro com ela, ela dava várias explosões no final. Não só uma explosão única, né? Tipo assim, então você espera que ela causava mais dano ainda, cara, no Gears of War antigo, cara. No Gears of War 5, eles trazem umas armas antigas como relíquia, né, cara. E ela tem um dano e um atributo muito insano, né, cara. Só pra recapitular o que aconteceu nos outros, né, cara. Tipo um easter egg. Cara, essa parte é chata, mano. Eu odeio enfrentar esses bichos nesses ventos, nessas coisas assim, cara, porque eles... Não dá pra lançar nada além desse cara, é só um tiro mesmo, cara. Tempestade de vento piorando. Precisamos continuar, tirem eles do caminho. Bom, funcionou! Não dá pra lançar nada. Não dá pra lançar nada. Não dá pra lançar nada. Alguém pode me ajudar? Vem na hora de tudo. Não dá pra lançar nada. Não dá pra lançar nada. O que é isso? O cara é muito escrutulo estar com eles nesse tempo Me ajuda, me ajuda, me ajuda rápido Sem mentira não, acho que eu já caí umas 10 vezes nessa parte O cara é tão escutado Alguém ajuda aqui Tornado aqui Ai merda, não deixem de gostarem Temos que chegar à torre Hora de ir Continua Quase lá Todo mundo pra dentro A torre tá desabando Tá todo mundo bem? É, acho que sim O tornado passou Mas perdemos nosso acesso à parte de cima A outra torre de serviço Logo adiante Sigam-me Então é impressão minha Ou parece que o planeta inteiro Tá afim de nos matar Não é só impressão sua Segundo a CGO O clima tá ruim Por causa dos buracos Na crosta planetária Antes disso Eram as manchas solares Depois a distorção atmosférica Então tem toda uma explicação científica Por trás disso Tem a ver com os locustos Ou tem a ver com o tempo normal mesmo Só que eu achei engraçado É que nunca mais surgiu Aqueles bichos cheios de emulsão amarela Depois do Ghost of War 3 Acabou mesmo Eu acho que ali foi O ápice do fim deles Da emulsão Porque quem já jogou aquele Gears Pra baixo Sabe que eu tinha muito bicho Cheio de emulsão Essas cores assim Amarela brilhando Sabe, explodia Odiosa Eu odiava enfrentar aqueles bichos Além deles atirar Eles explodiam Na forma que você matava eles perto Na verdade os Grubs pequenininhos Aqueles que seguiam você Eram os mais perigosos Porque por mais que eles só atacavam Fisicamente Embora aqueles morridos Soltavam a explosão maior ainda Não tem munição Tupremendo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Chegou a hora, meus amigos, chegou a hora. Tchau. 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 É pronta? Ele está aqui, esteja aberto! Vamos! já era, finalmente foi de vala bicho chato mano da porra esse deu trabalho até não querer mais mano e a partir de agora vai começar a aparecer mais só que não com tanta frequência agora acho que depois desse agora eu não to lembrando quando que aparece o próximo mas enfim galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo beleza obrigado a todos que assistiram forte abraço tchau tchau Ei, Marcos, você vem? quando esteve aqui com a CGO o que aconteceu? isso fornece energia para a última das fábricas da CGO cheguei aqui pouco antes de desabar missão de exfiltração dezenas de Gears ficaram presos lá dentro e como os tirou de lá? não tirei